Passamos a vida a brincar Passamos a vida a brincar Tentamos boa alegria Este grupo do forró é só pra morrer E nós só queremos forró E nós só tratamos forró E nós só fazemos o chão E nós só nos termos de cor Quero divórcer! São Forró Vá lá! Marzal! E vive em Forró Morremos a ilha inteira Cantamos boa alegria Dizendo-lhe lhe deseja Tu és simpatia Morremos nossos Açores Até mesmo tão direto Integrante e amores Sem presente Úm a sakörén búst ráham Én a sakempel búst ráham Én a sakempel búst ráham Én a sakempel búst ráham Vamo lá! Vamo lá! E viva o forró! Do Badolim Rei do Gloreiro! Do Cabequinho Filipe Costa! Do Acordeão Rui Laranjeira! Da Procussão Carlos! E nós só queremos morrer! E nós só cantamos forró! E nós só fazemos forró! E nós só gostamos de forró! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! E viva o forró! Obrigado! Muito obrigado a todos! Muito obrigado a todos!